Salve os tricolores paulistas, amado clube brasileiro Eles entenderam os corinthianos lá, os meus amigos lá, entenderam que, pô, aquilo até os corinthianos, alguns corinthianos até gostaram, porque é uma coisa, pô, é uma coisa legal de acontecer com um atleta, né, meu? Então eles entenderam minha alegria, falaram, não, a gente entende, tem que estar contentes, porque você que me ajudou a acontecer isso, né? Quando acabava os treinamentos que o Tele fazia, né, eu ficava lá observando ele, porque começou a pôr a barreira lá, começou a bater volta, uma coisa estranha, né? Com o goleiro, né? E aquilo chamava atenção. A maioria, todo mundo ia embora e a gente ficava observando ele fazer isso, realmente era uma coisa muito curiosa naquele tempo. Ele é muito inteligente pras coisas, né? E quando ele começou a bater, o que ele sentia? Pô, eu sou goleiro, então eu não posso, essa bola não pode bater na trave e voltar, porque é um contra-ataque mortal, né? Então ele começou a criar esse tipo de situação, que a bola, ou ela ia fora, não tinha reposição rápida do goleiro adversário, ou era gol. Entendeu? Era uma coisa impressionante, dificilmente ela bater na trave. No final de 96, o São Paulo foi fazer um amistoso lá contra o Colo Coro no Chile, né? E eu falei, bom, esse é o jogo, porque é jogo amistoso, então esse vai ser o lançamento do Rogério, o batedor de falta, né? E nesse jogo, na minha preeleição, as pessoas não entram assim, né? Eu não proíbo, mas as pessoas não vão, né? Mas nesse jogo tem um dirigente que entrou na preeleição, né? E ele sentou, ele sentou lá atrás, no último, né? E eu comecei a dar a preeleição e falando do time adversário, aquelas coisas todas. E eu defino, né? As bolas paradas, tudo é bem muito definido no meu time, né? Barreiras, essas coisas todas, né? E quando chegou a quem vai bater as faltas perto da área, né? Eu falei, e quem vai bater as faltas perto da área, que é falta direta de gol, o Rogério Senna. Pô, o cara quase caiu da cadeira lá atrás. Vamos falar, pô, esse treinador é maluco, cara. Ele começou a bater falta, era impressionante o acerto que ele tinha. Eu ainda falei na preeleição, falei, o Rogério Senna vai bater a falta porque ele é o único que treina aqui. E ele treina demais, então por isso que ele vai bater falta hoje. Aí eu vi, por exemplo, Nelinho, pra mim foi um dos melhores, né? Nelinho era brincadeira, além da pontaria, tinha uma força incrível, né? Batia com uma curva na bola impressionante. Rivelino, também batia duro na bola, né? Isso era muito bom, um batedor. Zico, Zico também era fantástico, Zico era difícil também. Era outro também que treinava muito, Zico, treinava demais, né? No meu tempo, Pedro Rocha, no São Paulo, que batia fácil na bola, né? O Marcelinho Carioca, também com um grande batedor, né? E pra mim o melhor de todos o Rogério Senna, que bate na bola assim, pra mim, foi o melhor de todos.